Música 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 Tem mais uma música que a gente fez Devido a essa pandemia perdemos vários amigos Então a gente tem que conscientizar Usar máscara, corpulé Tomar as devidas precauções E fizemos esse samba Lá no Bar do Mar Autoria Tênis Patulino Autoria Tênis Patulino Autoria Tênis Patulino E a música Música é boa Música boa Fala da amizade Fala do companheirismo Então é o seguinte, patulino Vamos ensinar alguém pra caralho Fala do companheirismo Lá é, bem fácil Simplesinho Vem fácil, né Vamos no seu Música Ele que eu mato com o meu coração É com o meu pai de lá de cima O meu pai está na sua alegria O meu pai está na sua alegria Não vai te ver Eu quero morrer pra você Eu quero morrer pra você Só quero morrer pra você Nome de lá de cima Eu vou te ver 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 E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato E você, e não pelo tempo, aqui com o meu campeonato Pra ele nem me levantar Sou fascista Eu sou onaturável Eu sou oitudo 203 também no meu doutorinho Vai saber, vai! Vai agora, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu sou oitudo Eu sou oitudo Eu sou oitudo E bebe pra o tomo rei Tem revés no Estado É a TV terraram 23 O Iranian Você não está em perde Ped stunning revenue Tem revés no Walter é a coisa real é a coisa real doまあizado é o Balor, cara, boy a investigador foi campeão de Carnaval A CIDADE NO BRASIL O mundo é magiação Se tem a sua vida O acorrejador Dois, dois e onze Dois, dois e onze Dois, dois, dois 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 Se a honoredora qui Se a rede é presa Se a rede é presa Mas tem deளty Faz dois mil e dois também Eu tenho a definição do partido da vida A som é maior A som é menor A som é menor Semas também meninos da peluche Machinho da vida Cantadorias também É tradição, eu lembro de beba O tempo é o que veremos a cantar É tradição, eu lembro de beba O tempo é o que veremos a cantar É tradição, eu lembro de beba O tempo é o que eu quero Valeu gente, obrigado, estamos vendo Valeu aquele aplaite, rapaziada Cheguei rapazes aqui, surpreendendo Estamos juntos, valeu, valeu, obrigado pela parceria Obrigado mais uma vez Agradeço o seu convite, tudo bem Valeu, valeu Tudo sem você Seja bem-vindo, sempre seja bem-vindo São populares e convidados Olha aqui o Emerson E é só convidar os instrumentos que ele vende Vamos dar valor ao artista local E ao comerciante local É isso? Valeu, valeu Obrigado, valeu Obrigado, valeu